Música Se tornei a alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis, pra te valer Porque te abates, ó minha alma E te comovem, perdendo a calma Não tenhas medo, nem Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede, morte minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos, Deus mal e salva E te abençoa, dois altos céus Porque te abates, ó minha alma E te comovem, perdendo a calma Não tenhas medo, nem Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Verás em breve, nas dores finas No dia alegre, da sua vida Ser que soltada, te espera ainda Mais um pouquinho, te ouverás Porque te abates, ó minha alma E te comovem, perdendo a calma Não tenhas medo, nem Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Eu te abençoa, Senhor Vietnam Eu te abençoa, Senhor Eu te abençoa, Senhor E te abençoa, Senhor